Oi gente, muito bem, pra você que chegou agora aqui no canal Agro Mais, eu sou Daniela Ramalho, sejam todos muito bem-vindos, chega mais, você está no Tech Startups, nosso programa voltado pra tecnologia, aí você já sabe, né? Inovação no agronegócio. Quando vem aquela necessidade de comprar alguma coisa, o que vem primeiro na sua cabeça? Preço? Onde achar? Qual o melhor fornecedor? E se eu te falar que pelo menos quando o assunto for o agronegócio, a resposta está na mão e o Tech te mostra a solução. Quem vai conversar com a gente hoje é Roberto Fabrizio Lucas, ele é CEO da MF Rural. Oi Roberto, seja bem-vindo aqui com a gente, tudo bem? Gostei do cenário. Olá, tudo bom? Esse é o cenário do nosso estúdio aqui em Marília, São Paulo, onde a gente fica localizado. Que legal, gente, tem até estúdio, que bacana, gostei demais, MF Leilões. É, pois é, são várias funcionalidades, viu gente, gente, que a gente vai conversar aqui hoje. Mas a gente vai, claro, começar falando do início, do começo, né gente? Como a gente estava falando aqui, você já sabe, né? A gente tem a solução, a gente mostra um problema pra você e a gente já mostra que é a solução ao vivo pra vocês conhecerem mais o trabalho aqui da MF Rural, nesse caso. Bom, uma rede de negócios, onde quem trabalha no meio rural, seja produtor, agricultor ou empresário, pode encontrar as melhores condições de negócios. Explica pra gente. Vamos lá. Daniela, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui assistindo a gente. O MF Rural, aqui atrás estava o MF Leilões, que é uma das empresas nossas, mas o MF Rural hoje é um marketplace do agronegócio, onde mais ou menos 3 milhões de pessoas acessam todo mês para fazer negócio. Nós já temos 17 anos, inclusive agora em novembro, nós estamos completando 17 anos de existência, começamos lá em 2004. hoje com uma robustez muito grande dentro do agronegócio, do nosso mercado, pra você ter uma ideia, esse ano já transacionamos com nossos clientes, mandando pra gente que venderam através do nosso site, em torno de 5 bilhões e 100 milhões de reais. Somente esse ano que a gente conseguiu fazer aí a venda através do nosso portal. O que a gente faz o que? A gente apresenta quem compra, quem está querendo comprar para o vendedor. Então o produtor está ali com o seu produto e acha o comprador na internet, que é a nossa função. Fazer o quê? Um encontro disso daí, do produtor com o compradores e o fornecedor para quem está precisando de algum produto do agronegócio. Hoje nós temos aí, eu costumo dizer, desde um pé de alface até uma fazenda vendendo dentro da nossa plataforma, com mais de 60 mil produtos ativos hoje na nossa plataforma. Pra quem precisa comprar qualquer coisa do agronegócio, acha no MF Rural. Nossa, muito legal, é muito produto, hein? Eu tenho certeza que a MF Rural aí beneficia, claro, como a gente já falou, tanto produtores, quem quer comprar, quem quer vender, se mete, né? Tão importante pra ter esse leque de opções aí na palma da mão, pra saber as melhores condições de negócio, né? Muito bacana. Você falou, né, Roberto, que começaram lá em 2004, já tem muitos anos aí de mercado, claro que com isso já contabiliza várias empresas, vários produtos para serem comercializados, mas eu quero te perguntar uma questão. A gente sabe que 2020, um ano de pandemia, complicado para todo mundo, o agronegócio não parou. Você sentiu um aumento na procura por essa plataforma que vocês desenvolveram, uma vez que as condições de fazer o trabalho presencialmente, claro, ficou prejudicado por conta da pandemia? Houve um aumento nesse período? Sem dúvida. Nós tivemos um aumento muito grande em movimento, de pessoas procurando, o ano passado nós chegamos a ter aí quase 50% a mais de movimento e esse ano estamos crescendo 25% a mais. Então, assim, a procura está muito grande, o pessoal com essa questão da pandemia começou a utilizar a internet de uma maneira mais cotidianamente, né? A pessoa usando todo dia, entrando na internet para ver produto e a gente conseguiu nesse meio tempo trazer uma plataforma que a gente chama hoje o MF Pago, que é uma plataforma onde a pessoa faz uma compra segura. Ela, por exemplo, quer comprar um produto de um fornecedor, por exemplo, um trator. Quer comprar um trator de alguém, ele vai lá e fala assim, eu pago o trator para ele ou ele me manda o trator? Aí nós desenvolvemos uma plataforma que chama MF Pago, onde a pessoa deposita o dinheiro para a gente aqui, que nós somos a ponte de confiança tanto de quem está vendendo quanto de quem está comprando. Ele deposita o dinheiro aqui, a hora que o produto chegar na casa dele, a gente libera o dinheiro para o vendedor. Então, assim, a plataforma nós montamos esse ano, já está crescendo muito, hoje nós estamos fazendo em torno de 300 transações por mês e a gente pretende chegar aí a 3 mil transações por mês daqui a alguns meses, né? Porque está crescendo e o pessoal está começando a utilizar muito. Para eu ter uma ideia, o e-commerce no Brasil esse ano, com relação ao ano passado, nós tivemos aí, acho que quase 53 bilhões em vendas esse ano, crescendo aí 22% a mais no ticket médio do ano passado, né? Então, isso mostra no geral, mas também o agronegócio vem acompanhando isso daí. Muito bem, como é que vocês começaram, hein, Roberto? Lá em 2004, como é que vocês sentiram essa necessidade de montar uma plataforma, já pensando nesse futuro, né? De todo mundo ter as plataformas na palma da mão, da tecnologia ser cada vez mais avançada em todos os setores do agronegócio? Como é que vocês sentiram, então, essa necessidade e como é que veio esse estalo, assim, vamos montar uma plataforma? Então, isso daí, na verdade, no começo, no início, a gente queria montar uma coisa meio física, um shopping físico, onde juntaria todos os produtos dentro de um shopping físico aqui na nossa cidade, que é Marília, né? Só que a internet estava bem no comecinho, naquela, nós começamos a pensar isso em 99, só que ainda estava aquela coisa, a internet ainda não tinha muito no Brasil, a internet começou em 97, mais ou menos, mas muito pouco. Aí, em 2000, a gente começou a pensar em algo já mais virtual, até que 2004, a gente conseguiu botar isso no papel e sair pensando já muito à frente, porque 2004, para você ter uma ideia, 2004 foi quando o Google montou o escritório no Brasil. Então, assim, foi bem no início mesmo da internet. É uma coisa que muitas pessoas não acreditavam, mas a gente tinha sempre em mente fazer o quê? O que a gente fizer em prol do produtor, não sei se vai dar dinheiro ou não vai, mas a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar o produtor, porque nós somos produtores rurais também, então a gente precisava de algum lugar onde tivesse o produto, o mercado físico, que por isso é o MF Rural, mercado físico rural, que não fosse cotação. A pessoa tem o produto para vender há tanto e a gente conseguir colocar isso para ajudar o produtor. O dinheiro ou o sucesso da empresa, isso é consequência. Se eu ajudando hoje, resolvendo o problema, isso daí vem tranquilamente com o tempo. Roberto, a gente tem, por exemplo, dados do IBGE falando hoje que 70% das propriedades rurais do país não tem internet de banda larga. Claro que a gente espera que com a chegada do 5G essa situação mude. Eu imagino lá em 2004, como é que era essa questão? Porque a gente sabe que na área rural ali, pegar a internet realmente é mais complicado. Como é que vocês driblavam esse problema na época? Como é que mudou? Como é que vocês sentiram também a evolução até chegar nos dias de hoje para ter esse crescimento tão grande da empresa? No início realmente era muito difícil, porque como você falou, a internet não tinha muito em área rural. Mas os produtores rurais estavam nos grandes centros, os maiores. Tem produtor que, obviamente, a maioria do produtor hoje é dentro da fazenda. Mas assim, aqueles que a gente conseguiu atingir, aqueles que tinham internet na cidade, por exemplo, o produtor mora em São Paulo e tem fazenda no Mato Grosso. E a gente conseguiu atingir esse pessoal inicialmente e, com o tempo, a internet foi entrando hoje nas propriedades. Hoje, 60% dos produtores rurais têm conexão com a internet, que é diferente dos 70% das propriedades. Então, 60% dos produtores rurais têm acesso à internet de uma maneira ou de outra. E você falou bem aí do 5G. O 5G vai vir e a perspectiva é que aumente, só com a chegada do 5G, aumente em 25%, 26% a mais de conexão para os produtores rurais. Nós vamos chegar na casa dos 75%, 80% dos produtores rurais conectados devido ao 5G, que o 5G, para mim, vai ser um marco diferente aí no Brasil. O 5G está chegando, é uma realidade. E com o 5G chegando, chega a conectividade na propriedade. Com a conectividade, entra a interatividade. E a interatividade vai trazer o quê? O jovem, vai retornar o jovem para o campo. Hoje, nós temos os produtores rurais, que têm uma certa idade. E com essa internet chegando no campo, o jovem vê essa interação e começa também, nós estamos observando, uma volta do jovem para dentro do campo. Então, isso também é muito benéfico para o Brasil em si, porque o agronegócio hoje é o que carrega o Brasil nas costas. E essa mescla juventude com experiência é muito importante em todas as áreas. Agora, falando, claro, no agronegócio, o jovem volta aí para o campo com toda essa tecnologia, transforma toda aquela papelada em documentos digitais, o que gera uma agilidade em todo o processo na propriedade rural, que quebra aquele paradigma de não vou me informatizar e começa a ver realmente um crescimento dentro da fazenda, dentro da propriedade fundamental. Porque hoje em dia a gente vê, Roberto, quem não se informatizar, quem não entrar agora na tecnologia como de cabeça mesmo, fica de fora. Falando do site... E o 5G vai ajudar muito nisso, não é, Daniela? Com certeza, com certeza. Estamos chegando aí. Eu vou pedir para o pessoal, para o Andrezinho Rosa, colocar aqui o site do Roberto, para o pessoal já acessar ali para ver como é que funciona. Enquanto a gente conversa, Roberto, eu vou pedir para o Daniel também do nosso switcher já colocar o nosso ilustre, para a gente mostrar a cara do site de vocês, que a gente fez o nosso Rossini Gomes, querido, falando o nome de toda a equipe aqui, porque todo mundo merece o nosso crédito, porque o pessoal trabalha demais. pode colocar o nosso ilustre, Dani, para a gente conhecer a cara do site mfrural.com.br. Pode explicar para a gente, Roberto, fica à vontade. Narre o seu site para nós. Aí é a página inicial do nosso site, ali estava subdescendo as categorias que a gente tem hoje no site. Estava ali até um banner inicial lá com a Mosaic, que é a empresa, aí a Mosaic, que a empresa hoje está patrocinando uma parte do site. Essa daí é uma parte de lojas oficiais, onde cada pessoa pode ter uma, cada loja, lojista pode ter uma loja oficial dentro do MF Rural e lá fazer suas vendas através da nossa plataforma do MF Pago, venda garantida, com compra garantida. Isso daí é uma modalidade que nós estamos trazendo aí e já está pegando muito gás nisso, o pessoal colocando lojas para vender. Estamos lançando no final desse mês a plataforma de marketplace mais completa, que a gente vai poder integrar qualquer tipo de loja dentro da nossa plataforma. Então, hoje nós vamos poder vender tudo quanto é tipo de produto, de peças, desde peças de trator e tudo mais, fazendo o carrinho de compra. A pessoa vai lá, passa o cartão, faz um pix ou manda um boleto. A gente já tem uma plataforma de pagamento desenvolvida. Estamos montando aí uma pequena fintech, que é o MF Bank, para fazer toda essa transação. Então, assim, tem muita novidade. A gente está trazendo muita novidade para o campo. E é o que a gente sempre, a gente sempre acreditou no agronegócio, porque nós viemos do agronegócio, somos do agronegócio e estamos fazendo de tudo para que o agronegócio fique cada vez com mais tecnologia, né? E isso é um caminho sem volta. O modelo de negociação, Daniela, hoje, com a nossa plataforma, a pessoa, ela antes tinha o produto e ficava restrito ao seu local para poder vender para o vizinho ou para a pessoa ali próximo dele. E, às vezes, ele não tinha o dispor daquilo. Então, hoje, o produtor rural, ele produz e consegue expor seu produto para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro até. Nós temos vários casos de pessoas que moram em outros países brasileiros que moram nos Estados Unidos, que compram produtos aqui no nosso marketplace para entregar nossas fazendas aqui no Brasil. Então, assim, hoje a gente consegue mostrar o produto do produtor rural para o mundo inteiro. Isso é um caminho sem volta e cada vez mais vai crescer. Com certeza, Roberto. Antes, um pouquinho, você tinha falado para a gente que vocês pensaram em montar uma loja física. A gente sabe que um dos principais desafios para quem tem loja física é a gestão de estoque. No caso de vocês, então, vocês não têm esse trabalho, é sob demanda. Então, você faz esse match entre quem quer comprar, quem quer vender e você não tem essa dor de cabeça que é o estoque, né, Roberto? Isso aí é uma... Realmente. Isso hoje é um problema para os lojistas e a gente não trabalha com isso. Nós não vendemos nada, né, Tamera? Então, assim, agora esse lojista que tem o grande estoque lá, ele pode fazer uma promoção de seu estoque dentro do nosso marketplace e a gente vai conseguir achar pessoas do Brasil inteiro para comprar o produto dele. Então, hoje ele tem onde escoar esse estoque dele que às vezes fica lá parado na loja, dependendo de uma pessoa ir na loja dele, né? Hoje ele pode mostrar aqui para 3 milhões de pessoas por mês, que é o nosso número de pessoas que acessam o nosso site todos os meses. Então, hoje o OMF Rural abre essa oportunidade para várias pessoas aí e às vezes até a gente coloca lojista grande, mas o grande número de anunciantes nossos aqui são os produtores rurais mesmo, a pessoa que produz e coloca para vender. Tem casos que a gente, até aqui em Marília, eu uma vez no supermercado aqui, uma pessoa chegou e falou para mim, olha, eu preciso te agradecer. Eu falei, mas por que? Ele falou, não, eu vendo o mogno dentro do seu site, mudas de mogno, né? E hoje, graças a Deus, eu planto na minha chácara lá e graças a Deus meus netos, meus filhos vivem hoje disso daí, que é o que vocês proporcionaram para nós, porque eu consigo vender para o Brasil inteiro, coisa que eu estava aqui perdido na cidade e não conseguia vender até que eu descobri o OMF Rural. Então, assim, é gratificante para a gente ouvir histórias como essa, né? Com certeza, vocês acabam que dão essa visibilidade para um produtor rural que de repente não sairia ali do seu próprio município, né? Dar uma visibilidade nacional para um produtor rural, né? E também acaba com aquela questão dos atravessadores também, né? Que exploram demais ali o valor do produtor rural, pagam um valor pequenininho, vendem um valor exorbitante. No final das contas, o produtor rural, principalmente o pequeno produtor rural, acaba que fica aí desanimado no prejuízo e não tem o ganho necessário, o ganho merecido, né? Com a sua propriedade. Você falou nesses depoimentos, né? Que você sempre encontra algumas pessoas e elas vão falar com você, mas a gente vai agora realmente ouvir um depoimento. Primeiro eu quero chamar aqui, Roberto, é um depoimento que a gente colheu aqui da Tereza Cristina, ela é empresária, ela trabalha no ramo de exportação de frutas congeladas. Rodô. Eu sou proprietária da empresa Blueberry Alimentos, hoje somos uma empresa de importação na área de frutas congeladas. E venho aqui enaltecer o trabalho da MF Rural junto à empresa, onde trouxe muitos benefícios para nós através de uma carteira imensa de clientes que nos tem procurado através do site. MF Rural, muito obrigada pelo ano de parceria. Quero agradecer a vocês o trabalho incrível que vocês fazem. Muito legal, né? Como é que é para você ouvir um depoimento assim, Roberto? Para nós é gratificante, é saber que um trabalho que a gente realizou sempre procurando ajudar as pessoas, hoje se torna realidade. A gente vê as pessoas conseguindo fazer do nosso marketplace um lugar onde ela ganha o pão dela, faz o serviço dela, consegue fazer a empresa impulsionar. Então, assim, desde aquele pequenininho produtor até a pessoa maior, igual a Tereza Cristina, que tem aí uma empresa de exportação, consegue vender através do nosso site. Isso para nós é muito gratificante e não tem preço. Isso daí é uma coisa assim que deixa a gente muito alegre. E tem mais, gente. Eu vou chamar agora o depoimento da Luciana Costa. Ela é empresária, junto com o marido dela, do ramo da pecuária. Vamos ouvir. Hoje eu atuo na empresa Boinamete, no qual o meu esposo é o proprietário. E a gente faz a comercialização de gado em todo o território nacional através do marketplace. O que fez as nossas vendas alavancarem foi a nossa parceria junto com o MF Rural. Na ocasião, nós procuramos uma empresa na qual já tinha credibilidade e nome para que a gente pudesse fazer todos os nossos anúncios através da plataforma deles. Isso fez com que as nossas vendas aumentassem até 60%. Então, foi uma parceria na qual abriu as fronteiras para que nós ficássemos conhecidos mais ainda em todo o território nacional. Muito legal. Mais um depoimento aí bacana, né, Roberto? Legal. Você vê que a gente anda aí no produto de exportação, até nos animais. A gente caminha todo o negócio inteiro, né? A gente, é um site aí que, como eu disse lá no comecinho, desde um pé de alface até um afazelo. Então, assim, isso é gratificante demais para a gente estar ouvindo esses depoimentos, né? Entendi, Roberto. Muito legal, né? Bom, e nesse site que vocês desenvolveram, não tem a pena... Porque eu quero falar um pouco também desse MF Leilões, né? Porque, com certeza, não foi à toa que você colocou ele atrás de você, para todo mundo ver ali, ficar bem nítido no nosso programa Tech Startups. Queria que você falasse algo sobre o MF Leilões, né? A gente vai além. Tem aquela frase ali também. Você está estrategicamente posicionado para a gente ler tudo. É, essa é uma empresa que eu criei ela em 2011, 2012. Devido ao MF Rural ter um grande número de acesso de pessoas, a gente começou a utilizar esse acesso para poder fazer uma comercialização de animais em formato de leilão. É um leilão totalmente diferente via internet. A gente consegue fazer aí a comercialização dos animais. hoje de uma maneira mais barata, mais eficiente e virtualmente, né? Porque aquele negócio a gente não precisa ir no local fazer o leilão. Hoje o leilão ele vem pela internet, assim como faz na televisão virtual. Então, e o mercado esse ano que teve a pandemia, estourou o virtual, né, Daniela? Tipo assim, como a gente faz leilões em televisão, é da mesma maneira que na internet. Então, é uma empresa que a gente está aí crescendo a cada ano, esse ano estamos crescendo mais de 60%, e é uma empresa que está cada vez trazendo mais alegria aqui para a gente. E essa tem um carinho especial também, porque é uma coisa que eu consegui criar lá com meu pai em 2011, 2012, que foi onde a gente conseguiu alavancar. Sabia que era a menina dos seus olhos, eu tinha certeza disso. Que legal, né, poder trabalhar com um pai assim, né? Seu pai ainda é vivo? Sim, tem meu pai. Na verdade, aqui nós trabalhamos assim, eu tenho o meu pai e mais cinco irmãos. Então, todos também, quatro na área de veterinário, eu sou veterinário. Tem o irmão que toma conta da tecnologia por trás, o outro que é mais a parte classificados em si do MF Rural, o outro do banco, eu tenho uma agência de publicidade também, a MF Play. Então, assim, tem espaço para todos os irmãos que estão trabalhando aqui. Meu pai conseguiu montar a empresa e deixar todos os irmãos juntos e ele trabalhando junto com a gente. Hoje ele comanda tudo aqui e cada um, cada filho numa área da empresa. e a gente toca muito bem, é uma empresa familiar e todo mundo ajudando um ao outro e só tem a agradecer. Todo mundo irmão homem, são seis homens, seis homens, né? E mais meu pai, sete, e todo mundo trabalhando na empresa. Meu Deus, coitada da sua mãe, meu Deus. Fico pensando nela, tendo esse tanto de filho homem, o marido, meu Deus do céu. Ah, que guerreira, dá parabéns para a sua mãe, meu. Falando dos seus irmãos, você vai mandar parabéns para a sua mãe. É isso aí. Agora, eu quero te fazer uma pergunta que eu devia ter feito lá no começo. O que é esse MF? O MF é de mercado físico. Então, a gente tem, era o MF rural, né? Então, era mercado físico rural, que não era cotação. Era produto com preço local e venda. Porque a gente não queria montar um site de cotação de produto. Ele sim, mercado físico, né? Por isso o MF. Aí, o MF Leilões entrou por causa do MF, que já ficou muito conhecido. O pessoal chama a gente, nem chama de MF Leilões, fala o pessoal do MF. Então, fica só MF, MF Leilões, MF Play, MF Bank, MF Pago e MF Rural. Tudo aí junto e misturado. Muito legal. E como é que é trabalhar com os irmãos e com o pai? Como é que é? Não sai algumas farpinhas de vez em quando? Olha, a discussão sempre existe, mas é em prol da empresa. Só que a gente costuma dizer o seguinte. A gente, logicamente, às vezes, uma posição ou outra, que alguém tem alguma posição contrária. Só que assim, tem a discussão, só que depois de cinco minutos a gente já esquece que discutiu. E já está tudo bem de novo. Isso aí é uma coisa que a gente tem que agradecer à nossa mãe, né? Porque ela sempre falou, ó, vocês são irmãos, sangue não é água e todo mundo tem que estar junto. Então, isso a gente sempre leva. Minha mãe sempre comandou essa união entre a gente. Então, por mais que tenha briga, a gente acaba se acertando. E depois de cinco minutos, já nem lembro que brigou com o outro, já está conversando de outro assunto. E está tudo bem. Eu não tinha a menor dúvida disso, porque por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né, gente? Mais de cinco homens aí, né? E irmão é isso mesmo, né? Irmão briga cinco minutos, nem lembra que brigou. E o melhor, né? Irmão é aquele que fala a verdade, né? Que às vezes até dói, né? Mas irmão tem a coragem, né? E a liberdade, melhor dizendo, né? De poder falar a verdade, ó, não acho que isso está certo, acho que isso está errado. Irmão fala mesmo, né? É isso aí. Isso é uma coisa que a gente tem aqui. A gente fala abertamente e depois acabou o assunto, a gente parte para outra e começa. Porque todo mundo está pensando em prol da empresa, né? Então, por isso que dá certo. Muito bem. Agora, a gente tem só mais três minutinhos de conversa, Roberto. Eu costumo dizer que quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar, né? Então, eu teria algumas... Pois é, eu teria algumas perguntas para fazer para você. Eu vou te fazer só uma... Que eu fiquei curiosa aqui, né? Porque no site de vocês tem várias abas, né? Que dá para diferentes serviços, né? Essa da loja, né? Que é muito legal também. Vida um MF Leilões também, muito bacana. Agora, os anúncios, dá para pesquisar por Estado, as lojas oficiais, depoimentos que a gente mostrou aqui agora. E notícias rurais, né? Ou seja, vocês também pegam as notícias também. Como é que funciona esse serviço de vocês, das notícias rurais? E notícias bem interessantes, viu, gente? Coloca o site do pessoal aqui do MF Rural. MF Leilões, olha. Do MF... Aí, MF Rural aqui, ponto com. É tanto MF aí, né? MF, MF. É, dá... É, isso mesmo. Mas assim, nós temos a parte aí do MF Magazine, que é onde a gente junta as notícias. É um blog nosso, que a gente coloca aí a parte de notícias, curiosidades, e a gente vai alimentando isso daí. Nós temos aqui um jornalista aqui dentro também, para poder captar as notícias e colocar de uma maneira sempre... De uma maneira nossa, né? Nós descrevemos ela do jeito que a gente entende ali, do jeito que o nosso jornalista pega e coloca. A gente não costuma copiar a notícia e colar. Então, assim, é uma coisa produzida por nós. Obviamente, lendo tudo o que está acontecendo e a gente produz a notícia. Eu acho que o mercado do agro, só para dar um contexto aí, a gente teve... Tivemos aí a COP26 agora aí, né? O pessoal falando do clima. E muita gente, né, Daniela? Fala mal do agronegócio, falando que... Teve uma polêmica aí, dizendo que a pecuária produz muito gás metano e dá aqueles problemas ambiental e tudo mais. Só que todo mundo esquece de dizer que o Brasil aqui... Hoje nós temos aí 66% do nosso território intacto, não mexemos em nada. Temos aí só 7% para a agricultura e mais 6% mais ou menos para a pecuária. 13% da nossa área usada para a pecuária e agricultura. 14% para a terra indígena. E o Brasil produz, de um a cada cinco pratos de comida no mundo, o Brasil produz um desses cinco, né? Então, assim... E além de falar só mal da produção da carne, o pessoal esquece que a planta faz fotossíntese, sequestra carbono. Essa conta eles não fazem, né? Que a gente emite, mas sequestra carbono também para fazer a fotossíntese para a planta crescer e tudo mais. Que é o pasto do animal, o pasto bem manejado hoje, tem estudos aí dizendo que mais sequestra carbono do que emite. Então, assim, essa conta ninguém gosta de fazer e todo mundo gosta só de falar mal do agro. Então, eu sempre que vejo isso, eu tenho uma certa bronca do pessoal que fala mal do agro. Porque o agro é tudo, né? O agro é o que sustentou a gente nessa pandemia, não deu desabastecimento, alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo. Então, assim, o agro brasileiro tem que ser respeitado e a gente tem que falar disso. Com certeza, Roberto. E principalmente nesse viés que você falou, né? Até ILPF, né? Que é a Integração Lavoura-Passo-Floresta, né? É muito importante essa questão da troca de oxigênio. E a gente sabe que a importância do agronegócio para a gente poder gerar essa sustentabilidade, recuperar o nosso meio ambiente, que é tão importante, né? Roberto, quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Roberto Fabrizio, obrigada pela sua participação e desejo mais sucesso para vocês e para a sua mãe, principalmente, né? Obrigado, Daniela. Desejo sucesso também no seu programa, um programa muito legal, muito atual. E a gente sempre está acompanhando também quando pode. Muito obrigado. Obrigado por todos aí, o pessoal que está assistindo, telespectadores. E qualquer coisa, estamos aqui à disposição, o MF Rural, é só acessar o nosso site, entrar em contato com a gente. Precisando de alguma coisa, não hesite perguntar e falar com a gente. Muito bem, a gente que agradece. Nosso programa fica por aqui. Muito obrigada a você pela companhia e audiência aqui no canal Agromais. Tem uma tecnologia bacana, quer mostrar para a gente? Me manda uma mensagem. O telefone é 1193-700-7883. Pode falar também com a minha equipe maravilhosa. O e-mail é agromaisproducao.com. A gente está esperando o seu contato, viu? E eu fui! A gente está esperando o seu contato.